É uma satisfação muito grande, mas uma decisão assertiva do prefeito Rogério Cruz, no último dia 18, teve um decreto onde autorizou a liberação dos clubes recreativos, né? E hoje nós estamos aqui no Clube do Povo, na região noroeste de Goiânia, aqui no Fim Social. É o primeiro dia de aula presencial aqui, inclusive, nesse momento, nós estamos tendo aula aqui de ginástica laboral. Lembrando, Juliana, que nós somos a Getú responsável por aplicar as políticas públicas de lazer, também, além de turismo e eventos. E aqui nós desenvolvemos dois programas, chamado Vida Ativa e Caminhando com Saúde. Atendimento de mais ou menos 10 mil pessoas em toda Goiânia. Aqui no Clube do Povo, especificamente, são 1.200 alunos já matriculados para as atividades presenciais, inclusive. Tá, e como é que foi esse retorno aí? A gente vê que os meninos estão ali fazendo as atividades, né? Mas tem menos pessoas, eles estão mais espalhados. Como é que foi a preocupação dessas regras para poder voltar, essas medidas aí? Sim, na verdade, nós temos que atender todo um protocolo de biossegurança. E aqui hoje no Clube do Povo, desde a entrada do clube, com aferição de temperatura, distanciamento social nas aulas, igual você viu, álcool gel, dispenser de álcool gel em todo o parque. Inclusive, aqui no Clube do Povo, nós não estamos liberando vestiários, apenas os sanitários para a pessoa poder fazer as assepsias por segurança. Agora, as aulas, elas estão reduzidas a uma capacidade de 30% do local. Por exemplo, ali, nós temos uma aula acontecendo, vai iniciar agora, uma aula de hidroginástica. Hoje, é uma capacidade de até 75 alunos, porém, para essa aula de hidroginástica, são 24. Natação, da mesma forma, apenas 10 pessoas. As matrículas, elas podem ser feitas aqui na sede do clube, pelo próprio telefone da Prefeitura, 3524-3599, que é o telefone aqui do Clube do Povo. No momento, nós iniciamos as atividades com alunos que estavam de forma remota. Então, eles já estão fazendo essa matrícula. Se alguém tiver interesse, pode nos procurar, que temos várias turmas iniciando. Tivemos que fazer uma redistribuição e, graças a Deus, a aceitação tem sido fenômeno aqui na região. Tá certo. Valdery, muito obrigada pelas informações. Só vou pedir para você, antes de fechar, repetir o telefone. As pessoas, de repente, têm alguma dúvida, querem saber como é que fica aí por causa da quantidade de pessoas também, como é que faz a matrícula. Repete para a gente, por favor. Sim, está com limitação. A capacidade do clube, de acordo com o decreto, é 50%. As aulas, 30% da capacidade. Hoje, aqui no Clube do Povo da Região Noroeste, você pode fazer sua matrícula pelo 3524-3599 ou entrar em contato na administração presencialmente também. As duas unidades, os outros clubes, que é o Clube Morada Nova e o Clube do Rio Jordão, você tem que ir presencialmente para fazer a matrícula. Eu quero só dar mais uma informação, que no próximo dia, 18 de setembro, nós iremos inaugurar o Clube do Povo da Região Leste de Goiânia, lá no Rio Jordão. Então, já quero convidar e deixar à disposição que todas essas atividades, as 18 modalidades que nós temos de lazer, tanto do Vida Ativa, quanto Caminhando com Saúde, estará disponível também para a população da região leste. Obrigado.